Quem esperava a ampliação da vacinação por grupos de idade na capital vai ter que aguardar mais um pouco. Por enquanto as pessoas com 55 anos ou menos não foram incluídas no planejamento. Mas outros grupos já podem ser imunizados com a segunda dose. Raquel Rocha vai ensinar pra gente direitinho como é que tá o calendário IBH. E eu solicito aí pra vocês pra dar uma olhadinha aí nessa reportagem, porque é o seguinte, mais de 600 mil doses foram distribuídas para todo o estado na semana passada. Você que precisa da segunda dose. Vamos lá ver. Mesmo com a chegada de mais vacinas, a Prefeitura de Belo Horizonte não abriu cadastro para novos grupos de imunização por idade. A movimentação nos postos de saúde da capital foi tranquila nessa manhã. O município antecipou a segunda dose contra a Covid para trabalhadores da saúde com mais de 60 anos, que tomarão o imunizante da AstraZeneca. Pra isso, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Também podem ser imunizadas as gestantes com comorbidades e mulheres que deram à luz no máximo a 45 dias, independentemente da evolução da gravidez, que fazem parte dos grupos de risco. Serão seguidas as orientações do Ministério da Saúde. Elas deverão comprovar a condição, além de levar documentos sobre o estado gestacional e certidão de nascimento ou óbito do bebê. Todas as informações, como documentos, horário de atendimento e endereço dos postos de saúde, estão disponíveis no portal da Prefeitura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.